Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, galera, trago para vocês um novo MMORPG que está em beta na China e outros países asiáticos. A gente conseguiu ter acesso a essa beta e nós vamos estar jogando a partir de agora aqui com vocês, tá galera? Eu consegui baixar através do próprio site da Bilibili Games e lá eu entrei como convidado. Caso vocês já perguntem como que eu fiz e tudo mais, foi dessa forma e eu estou tendo acesso a ela e vou estar jogando aqui com vocês para a gente conferir, tirar suas primeiras impressões e dar uma olhada exatamente como que está o jogo, lembrando que ele está em beta, beleza? Então vamos lá, galera, estamos aqui no menu o inicial do jogo. Nós temos aqui inicialmente os gráficos para o design das roupas dos personagens nas skins, estão muito incríveis. Nós temos aqui uma classe do cara ali com machadão ali, provavelmente ali é um besseker ou até mesmo um guerreirão e tal. Temos um outro aqui que provavelmente também vai estar usando... Esse aqui também é ataque físico, tá? Ou é um maga, tá parecendo uma maga, como está em chinês, enfim. Vamos conferir o outro aqui. Eu acho que eu vou escolher só um, mas eu estou mostrando a vocês as classes do game. Tem aqui cinco classes disponíveis, tal. Esse aqui tem um martelão maneiro, hein? Igual o martelo do Thor, mano. Tem até raio ali, ó. Aqui temos uma outra aqui. Essa também, com certeza, é uma personagem voltada para magia. Cara, eu não sei quem eu escolho. Eu gostaria esse cara aqui do machadinho, velho. Esse machadinho do Thor aqui é muito interessante. A arqueira também é bem bacana. E tem aqui, né, essa maga aqui. Ah, eu acho que eu vou escolher ela, tá? Lembrando que o jogo não é de underlock, tá? Nós temos a opção aqui, ó. A vontade para estar escolhendo. Eu, inclusive, vou estar escolhendo a opção masculina. E vamos lá. Lembrando que a opção gráfica, eu nem sei onde é. Eu estou iniciando o jogo. O meu primeiro contato com o jogo é esse, junto com vocês, tá? Então, temos ali a opção de cabelo, certo? Olha que cabelo da hora, mano, ó. Certo. Então, vamos ver umas opções de caracterização interessante para estar dando diferenciada no personagem lá na frente, né? Ó, curti isso aqui. Isso aqui é mais parecido com o meu. Eu vou deixar isso aqui. E tem ainda aqui opções ainda, ó. É uma gama muito complexa de escolha do personagem entre olhos, ó. Nariz. Ó. Tipo de cabelo. Ó. Nós já mexemos aqui, certo? Ó. Temos aqui ainda a parte física do personagem. Essa a gente pode deixar ali mais grandão lá, ao menos. Ó, as skins. Não sei se essas skins a gente pode, vai estar iniciando o jogo com elas. Mas olha, uma skin mais bonita que a outra. Então, galera, vamos escolher essa daqui. O sistema de skins. Agora, vamos clicar no nome. Não sei se ele vai aceitar o meu nome, né? Vai. O sistema de criação de personagem está muito interessante. Tem realmente bastante opções para a gente estar escolhendo o nosso... Beleza. Aqui o nosso personagem se movimentando. Eu estou deixando a movimentação manual para a gente estar dando uma conferida. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, ó. Não estou indo no automático por enquanto, ó. A gente está dando uma observada no jogo. Lembrando que eu não sei. Ó. As opções gráficas ainda do jogo não dá para mexer, pelo que eu estou percebendo aqui. Deixa eu ver aqui. Mas eu não sei nem qual é a opção, velho. Aqui agora para saber qual é o gráfico. Eu não tenho... Será que é essa daqui? Não dá nem para saber. Vamos rezar para ser, né? Tá. Ah, sim, mano. Melhorou agora. O gráfico deu uma melhorada, né? Ah, agora o gráfico está mais bonito. Beleza. Tá bonito o jogo, galera, ó. Então vamos clicar ali no automático, né? A gente ir para a nossa primeira quest. As skins e os personagens, galera, tá muito da hora, tá? Tá muito bonita de verdade. O game dá umas lagadazinhas, tá? Como eu falei, o game está em beta aí também. É um game que não está presente aqui para a gente, na verdade, né? Mas eu quis trazer para a gente estar conhecendo um futuro game que possa estar vindo, inclusive, em lançamento para o Ocidente, né? Então é importante a gente conhecer. E mais um MMORPG para mobile. É lógico que está em beta ainda, precisa mudar muita coisa. Mas a Bilibili traz games muito bonitos, né? E por característica da própria empresa, esse é um game aqui que visualmente, ele está muito bonito. Realmente. Agora vamos acompanhar ali a jogabilidade, né? Que é o mais importante, ó. Eu cliquei lá. Ele para, tá, galera? Então vamos atacar manualmente, ó. A gente pode girar a câmera. Cara, eu estou curtindo a jogabilidade do jogo, ó. Eu que estou atacando manual, tá, galera? Pegamos um parzinho de botas ali. E agora nós estamos indo em direção a outra quest. Automaticamente, ó. Cara, muito da hora, tá? Eu estou curtindo os gráficos do jogo. Está muito da hora. E a ambientação também, tá? O mapa está muito bonito. Está bem interessante mesmo, ó. Vamos dar segmento em mais uma quest. Nós temos ali já uma subquest ali embaixo, ó. Os gráficos chegam a lembrar um pouco de Black Desert, né, galera? O hack é totalmente manual. Realmente o meu personagem é um mago. Eu só não tenho nenhuma skill de habilidade ainda, né? Aqui eu vou estar completando aquela segunda missão. Olha o nível de detalhe do mapa, mano. Ó. É, é. Vários tipos de flores de cores diferentes dentro do mapa. Isso também é muito interessante. Já liberei a minha primeira habilidade ali. Caraca, olha o tamanho do bichão, velho. Nossa, mano. É, só eu estou tacando ele? Ó, vamos dar um segmento então para a missão. Utilisabilidade. Nossa, velho. Já foi. Já foi. Aqui na minha mochila, para a gente estar conhecendo aqui o aspecto do personagem, na verdade, ó. Nós temos ali o anel equipado. Nós temos o auto-equipe, que está equipando automaticamente. E por enquanto nós temos mais nada. Apenas, né, isso aqui. Agora eu não sei usar. Ah, qual a opção de equipar? Eu não sei qual a opção de equipar, mano. Então, será que é aqui? Não, não é. Então vamos para o jogo. Vamos dando segmento aqui. Mais uma quest. A ambientação do jogo, ela é bem bonita. Os gráficos do jogo realmente estão muito interessantes. De antemão eu já falo isso. E o design dos personagens também está algo extraordinário. Está muito interessante. Vamos dar um segmento aqui. A ambientação também é muito bonita. Então mostra algo realmente ali, bem medieval, né. Algo fantasioso ao mesmo tempo. E vamos estar dando um segmento aqui. E apesar do game ser quase um full automático, a jogabilidade manual dele é boa, tá. Não é ruim. As aulas skins dos personagens, o design dos personagens e das armas é algo realmente muito bonito de se ver. Junto com os gravos. Os gráficos também lembram um pouco de Ranges of Oblivion, tá. Na sua pegada, na sua época, na sua ambientação. Lembra um pouco. O sistema de equipamento automático. Eu acho legal, porque você não precisa ficar se preocupando com o melhor, né. Apenas quando tem um sistema de upgrade do próprio equipamento. Mas fora isso, bacana. Tem uma outra quest ali de uma chave. Eu cliquei na primeira ainda, tá. Legal, eu cliquei mais uma quest. A gente vai subindo de level, já estou no level 5. Ó, tá vendo? Ó, a gente para quando chega aqui. E o ataque fica manualmente para a gente estar utilizando, ó. Ó, olha a habilidade, mano. Eu estou manual, cara. Por enquanto, o jogo não está sendo full automático para mim, tá. Ele está me direcionando até a missão. Chegando lá, eu estou tendo que fazer a missão manualmente, tá. Pelo menos atacar os inimigos manualmente, ó. Vamos de novo para lá. Vamos ver como é que vai funcionar isso de novo. Prestem atenção. Ó, eu cheguei aqui. Vamos ver se agora vai ser... Ó, eu parei. Ó, tá vendo? Só ataca se eu clicar o botão de ataque. Ó. Ó. Mesmo que eu clique automático. Então o que acontece? Se eu clicar aqui embaixo, nessa bolinha... Ah não, aqui é o marcador. Deixa eu sair dali, ó. Eu posso sair do ataque, ó. Ó. Matamos um inimigo grandão ali. Então assim, por enquanto, eu tenho uma jogabilidade manual dentro do automático. Que por enquanto ele está me direcionando para a missão. E eu tenho um combate manual. Mas muito provavelmente, futuramente, no futuro eu vou ter também acesso a um combate automático. Isso é inevitável. O game ser um full automático. Porém, né, porém... Algo que eu estou curtindo nesse jogo é que a sua gameplay manual, ela é muito boa. Isso é algo que eu achei muito interessante. A movimentação do personagem, ela é boa. Ele tem um 3D que roda de boa. E a física do ataque também é muito legal. Ó, agora estamos ali pegando alguma coisinha ali. Estou fazendo isso manual mesmo, ó. A física é muito legal. Então torna-se um combate mesmo manual muito legal. Então se você quiser levar esse sistema até um certo ponto de você ir para a missão e executar manualmente, vai ser satisfatório. Ó. Vocês podem perceber aqui, ó. Eu que estou jogando, ó. Vou pegar mais alguma coisinha ali para estar completando mais uma quest. A gente pode estar vindo aqui e estar completando mais algumas missões aqui. Entendeu? Então vamos lá. A gente falou com a menina ali. Ela já deu a recompensa para a gente, ó. Agora eu acho que é uma missãozinha para a gente estar indo pegar a nossa montaria, né? Ó. Cara, ele deu uma acelerada ali, velho. Ó. E os gráficos também estão muito bonitos, cara. Muito bonitos mesmo. Lembrando que eu não... Eu acho que eu não estou ainda com os gráficos no máximo e ainda assim está muito da hora, meu velho. Realmente o game está bonito. Também o game está pesando quase 4 GB aí, né, mano? Eita, vamos lá. Calma aí. Sem bug. Sem bug. Caramba, hein. Ah, eu tenho... Caraca, não é bug não, velho. Eu tenho que domar o cavalo, mano. Olha isso. Ah, mentira, mano. Calma aí. Deixa eu lá de novo. Vamos reiniciar a quest, mano. Olha só. Aparece aqui, ó. O botão para eu domar o cavalo. Já foi, né? Acabou que eu não domei. Será que eu perdi a montaria por isso? Ah, não. Ganhei ali. Eu fui sem domar mesmo. Chegamos ali. São missões e submissões. Cara, eu estou curtindo muita ambientação do jogo. Os gráficos, os monstros, os designers dos monstros. Está tudo insano, velho. Olha, agora eu estou guiando esse personagem aqui para a missão, mano. Olha. Olha que da hora, mano. Vamos ver. Estou manual, mano. Estou manualmente. Percebe que eu estou atacando. Eu vou ficar parado. Agora eu vou atacar. O ataque é normal. Martelão no chão. Usabilidade. Ó. Olha ele atirando, velho. Só que eu preciso ter um marcador, né? Isso. Mas acabei matando inimigo ainda. Deixa eu clicar para ele ir para a missão. Eu tenho que fazer alguma coisa. Acho que é matar oito inimigos, eu acho ali, ó. Vamos ver se ele vai fazer automaticamente. Não. Ele parou. Ó. Eu que vou atacar, ó. 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 E utilizar as habilidades ali. É um... Caraca, mano. É um personagem voltado para o fogo ali, mano. Olha isso, velho. Deixa eu ir pegar o negocinho aqui, ó. Manual. Ó. Tem aqui alguns itenzinhos para a gente estar craftando no jogo. Cara, bacana, hein? Bom. Beleza que... Beleza. Saímos daquela... Daquele inimigo lá. Nós utilizamos, né? Aquele chefão, sei lá, que fosse ali para a gente... Está conseguindo me matar aqueles inimigos mais fortes. Foi parte da quest. E agora vamos lá dar o segmento aqui. A missão. A mais uma quest, né? Ele deu uma parada ali. Poderia estar... Ó. As minhas habilidades encheram-se quase todas, tá? Então vamos agora tentar utilizar ela aqui, ó. Ó. Ele tem uma boa movimentação para se esquivar. Ó, ó. E o bom é que eu não ataco sozinho, ó. Os inimigos... Nossos amigos estão ali. Só preciso ter... Um marcador um pouco melhor, né, velho? Agora sim. Consegui... Marcar nele, ó. Ó. Olha que ataque insano, mano. Olha a habilidade agora. Quantas habilidades, mano. Ele está tendo, velho. Foi. 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 E são missões simples, tá, galera? São quests simples. Agora, por mais que ele tenha mecânicas aqui que sejam bem parecidas com outros, né? O M.O.s RPGs. Cara, os gráficos desse jogo aqui estão impressionantes. Movimentação, o combate. Os chefes. Olha que chefes. Um mais insano que o outro, mano. Olha o tamanho dos bichão. Velho. Isso aqui é uma qualidade muito boa, mano. Muito boa. E não teve um hype tão grande quanto o tal Valhalla aí, sabe? E está no mesmo nível, podemos dizer. E isso está em beta ainda, tá? Mas é lógico que eu estou falando aqui de um MMORPG, tá, galera? Como vocês podem perceber, eles vêm com a mesma essência, com a mesma base. É um copiou, colou. Só muda a ambientação, personagens, alguma coisinha aqui, outra ali. Mas, no fundo, basicamente, ela acaba sendo a mesma base de gameplay, de jogabilidade, de sistema e fundamento, que é sub-level e tudo mais. Só que tem alguns aspectos que realmente deixam um game melhor ou pior que outro, ou menos, digamos, bonito, né? A beleza desse jogo aqui, ela é impressionante. A beleza gráfica desse jogo aqui, ela realmente está muito boa. A sua jogabilidade é um game que está muito bom de se jogar. Até porque até agora, com esse tempo que eu estou fazendo missão aqui, eu ainda não utilizei nenhum automático. Está tudo no manual e a jogabilidade está muito boa manualmente. É lógico, como eu já falei, que o jogo vai entrar numa fase em que a gente vai utilizar o full automático no momento. Mas, ainda assim, se eu optar por jogar... Eu tenho que matar quatro inimigos ali. No manual, eu vou conseguir. Isso é algo realmente interessante, ó. Eu parei aqui, ó. Ele nos leva até a missão e para. Agora, como eu só lembro ali, ó. Agora apareceu o automático pra gente, ó. Receberam? Agora apareceu o automático pra gente. Entendeu? As letrinhas que aparecem toda hora, ele é a reação ao servidor, tá, galera? O servidor de longe. Ó. Mas eu ainda posso interferir mesmo no combate automático. Também posso retirar o automático, como eu falei. Pelo fato do ataque manual ser bom, nós podemos utilizar ele manualmente, ó. 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 Mesmo com o automático ativo ali, ó. Eu estou atacando ele, mano. Ó. Manualmente. Eu estou movimentando pra cá. Ó. Ó. Cara, ele ataca, filhão. Ele está me atacando. Agora, eu vou clicar pra cá pra gente resolver a quest. Olha ali que eu transformei, mano. Nossa, velho. Isso é muito insano, mano. Olha isso. Eu tenho que fazer o que que isso aqui é atacar quem? O que é pra atacar ele ali, aquele cara? Ah, já acabou. Poxa, mano. Que da hora. Vamos lá. Vamos completar a quest automaticamente. Ganhei uma outra habilidade ali, que é essa ali. A gente ganha essas asas ali, velho. Caraca, a gente acionou, a gente acionou um guerreirão ali, mano. Eita, mano. Agora, agora eu vi o bicho. Agora eu vi, agora eu vi as coisas aqui, mano. Agora eu vi o bicho. Agora eu vi o bicho. Eu vi o bicho. Droga, deixa eu sair da... Caraca, mano. Sair da área de ataque dele, velho. Lembrando que está no automático. Sai sofrido que eu não atrapalho. Nossa, velho. Ah, e agora vamos jantar com ele ali, mano. Isso. Acionei ali. Beleza. Vamos dar seguimento. Não, não, não. Calma aí. Vai rolar a CatScene. Cara, jogo MMORPG bem interessante. Sword of Sword, acho que é 3. É um bom MMORPG, cara. O jogo está em meta, mas está muito da hora. Sim. E uma quest, mais uma quest. Essa é uma missão, uma quest grande, né? Que nós completamos aqui. Uma quest que nos deu bastante recompensa e itens. Provavelmente o jogo vai ter que esses temas de... Não, como tem auto equipamento, a gente, não sei se a gente pode forjar equipamentos novos, mas creio que também haverá esse tema de forjar equipamentos e tudo mais, e subir level do personagem que é o mais importante de um MMORPG no geral, tá? Bom, eu acabei de ler um outro local. E os gráficos são interessantíssimos. A gente já tem bastante coisa ali, ó. No caso aqui, como eu coloquei para equipar automaticamente, vem sempre os melhores, tá? Então eu não vou nem mexer ali, ó. Aqui a gente pode utilizar... Eu queria equipar também, mas eu não estou conseguindo. Aqui são recompensas e tudo mais. Ali são... Eu creio que são missões que a gente vai estar enfrentando aqueles chefes ali. E aqui vai dando seguimento ao jogo, tá, galera? O jogo tem uma layout até simples, mas no seu geral, quanto a um MMORPG, ele é muito bom, de muito boa qualidade, de verdade. Missões legais, quests bacanas, ajuda uma boa jogabilidade manual, boas habilidades com catcines interessantes, principalmente para o meu personagem. Chefes imensos, dragões muito bem elaborados, muito bem feitos. As skins dos personagens, até mesmo as skins dos NPCs, são realmente muito bonitas. O detalhe gráfico do jogo está muito bonito. A divisão de cores no jogo está realmente espetacular. O tom de preto dentro do jogo está dando um contraste muito interessante também. Então, é um MMORPG, lógico, em sua essência e base, mas com um detalhe de qualidade muito grande no jogo. É um game com muita qualidade imposta, colocada em todos os detalhes, com diversas cores de plantas no mesmo local, com um sistema de áudio também interessante. E olha que está em beta, galera. Então, eu curti, como eu sempre falo aqui com vocês, dentro de um parâmetro, dentro de uma base, levando-se sempre em consideração que é um MMORPG, a sua velha e antiga maneira de ser, muito parecido com qualquer um outro na sua base, na sua essência mecânica, sistemas, quanto a um MMORPG mobile, ele é um MMORPG muito bom, com muitas qualidades. Então, não vou aqui dizer que tem nada de inovador, para dizer, não, esse MMORPG é diferente. Não, ele é mais bonito, ele tem detalhes melhores, ele tem uma gameplay manual melhor, ele tem um mapa melhor do que muitos games, sim, mas é a mesma base, tá? Agora mudamos já um pouquinho do mapa, estamos em um mapa um pouco mais diferente, ó. Mas a beleza do jogo, ela realmente é impressionante, os gráficos do jogo estão muito bonitos. De casa, já pegamos também a montaria, tá? Eu percebi algo que, cara, muito interessante aqui, eu vou movimentar meu personagem, ele ataca em movimento, cara. Ó, podem perceber, ó. Eu vou movimentar ele e atacar. Ó, olha isso. Ó, eu estou movimentando meu personagem e atacando. Muito da hora. É muito difícil de encontrar em um MMORPG, tá? E vocês podem perceber que a movimentação dele, ela é bem fluida, ó. Ele não é aquela coisa travada, robótica, a movimentação do personagem, não, ó. Nas habilidades, muito da hora. Muito bem trabalhada. Todo o sistema de gameplay e jogabilidade do jogo. Poder atacar e se movimentar. Hum, não é simples, não. Tem um cachotinho aqui pra gente pegar as partes da missão, né, da quest. São questzinhos que vão se alongando, se alongando até terminar em um chefão ali, ó. Olha os detalhes das plantas que eu falei, ó. Ó. Também que é muito, muito bacana. Então, o game tem um detalhe, um nível de detalhe, né, um detalhamento do ambiente também muito da hora, tá? Realmente chama muita atenção isso. Tem baús, algumas coisas pra gente estar explorando livremente pelo mapa. As quests terminam, a gente pode estar explorando o mapa se a gente achar melhor, galera, ó. Então, galera, tá aí pra vocês. Sword of Sword 3 Beta pra vocês. Tive acesso, conferi. Vou estar deixando também o mesmo link que eu baixei pra vocês baixarem, caso vocês gostaram. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Mas, galera, o game, como eu já falei bastante sobre ele, é um MMORPG com muita qualidade em muitos aspectos. Dá pra perceber o empenho. Um game bem desenvolvido, com uma boa jogabilidade, entre outras mecânicas que estão bem implementadas, bem interessante. Dá pra perceber que o game não foi feito de qualquer jeito. E, principalmente, seus detalhes gráficos. Efeito de luz, efeito de sombra. O tom de preto, a divisão de cores nos gráficos, realmente deixou o jogo excelente. Então, quanto a um MMORPG, realmente tá muito bacana. E, lógico, também tirando também aqui a parte de ele estar em chinês, né? Então, é bem complicado jogar com a linguagem assim. Mas, fora isso, tá com uma boa gameplay, tá com uma boa pegada. Tá muito da hora, beleza, galera? Só essa habilidade aqui, mano, ela já mostra a grandiosidade do game, tá, galera? Beleza? Então, a gente vai estar dando seguimento à quest, ó. E eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Obrigado por assistirem. Fiquem com Deus. Fui, galera.